Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A Guarda Civil Municipal de Linhares conseguiu apreender vários objetos furtados de um quiosque que fica dentro do shopping Pátio Mix aqui em Linhares. Os produtos foram furtados na tarde do último domingo, era por volta de 4h30 da tarde, quando o suspeito furtou esse material. Óculos de sol, bolsas, pochetes, toucas, chapéus e aparelho celular, tudo foi recuperado pela Guarda Civil Municipal. O suspeito do crime também foi preso pela Guarda e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Parabéns à Guarda pela atuação na ocorrência.